Olha só, eu estou aqui em um supermercado localizado no centro da cidade que foi alvo de um criminoso. Ele se aproveitou que aqui no local não estava tão movimentado para tentar furtar algumas peças que tem aqui no local. Eu vou conversar aqui com o proprietário desse estabelecimento, porque segundo ele, aqui já foi alvo de vários criminosos outras vezes. Eu estou aqui com o Léo. Querido, fala para a gente a respeito dessa situação que ocorreu ontem aqui no seu estabelecimento. Aconteceu aqui realmente, foi ontem, não só ontem, como sempre tem acontecido, assalto, já por sinal já foi assaltado duas vezes. Uma eu estava com a minha bebezinha que tinha, acho que estava com seis meses. E depois disso, graças ao assalto, não teve mais, mas roubo dentro da minha loja, sim, vários. Por sinal, esse mês já peguei três roubos que teve aqui dentro da loja, no valor, se fosse somatura, ia dar quase mil reais ou mais. E graças a Deus a gente está sempre esperto, atento, eu tenho circuito de câmeras aqui dentro da minha loja e a gente está sempre atento também. Tem clientes que pensam que a gente desconfia. Como a gente é sempre assaltado, a gente fica desconfiado, sim. Mas a gente consegue olhar pelas câmeras aqui. E por sinal, ontem esse rapaz veio aqui da minha loja, não tinha muito movimento, ele conseguiu furtar duas colheres da Tramontina, nada, nada, o valor é de 20 reais cada peça. São essas que estão aqui, né? Olha só. Foram essas peças. Quantas ele tentou levar daqui? Ele tentou levar duas, que eu vi, né? Por sinal, ele foi no caixa, eu estava no caixa atendendo, ele chegou com pacote de milho branco, queria que eu desse desconto para ele, no valor de 5 reais. O milho é 7,15. Eu quase que ainda faço, só que eu firmei a atitude dele, entendeu? Ele estava meio estranho. Ele voltou para dentro da loja. Nessa hora que ele volta, como apareceu no vídeo, ele mete duas colheres dentro da calça. Quando ele sai, eu percebo que ele está agindo estranho. E eu vou para o circuito de câmeras que eu tenho aqui e consigo observar ele metendo duas colheres na cor atrás dele e consigo, graças a Deus, tomar dele as colheres. O que ele falou para você? Não, eu cheguei nele e falei brabo. Ele não falou nada, ele não queria me devolver a colher. Foi preciso eu gritar com ele e ameaçar ele. E aí ele me devolveu a colher. A gente se sente, eu como empresário, eu me sinto inseguro sobre a nossa segurança aqui, né? Sempre eu estou sendo assaltado. Por sinal, esses dias atrás aí, teve um rapaz que me roubou um pacote de cigarro no valor de 140. Aí passou 15 dias e veio de novo roubar de novo aqui. E graças a Deus eu consegui efetuar e tomar dele os objetos aqui da loja. E, Léo, já teve uma outra situação de furto aqui na sua loja que foi cometido por uma mulher, né? Sim, por sinal também, essa semana foi três mulheres que tentaram me roubar aqui da minha loja. Só que quando elas entraram, eu percebi a atitude estranha nelas. Eu fui para o circuito de câmeras, consegui efetuar. Ela estava metendo, era creme, óleo de Monange e aquela loção, tudo dentro da mochila. Eu tenho os vídeos, eu consegui efetuar, fez ela pagar, porque a outra já tinha comparsa, ela já tinha saído de dentro da loja com o roubo. E aí consegui fazer ela pagar o que ela tinha levado. E frisar a importância, porque tudo aqui é filmado, ali aqui a gente tem circuito de monitoramento que grava tudo aqui. E é através deles que você consegue identificar os criminosos, né? Sim, sim. Quando eu percebo que tem atitude diferente, eu vou para o meu celular, entendeu? Eu uso o meu celular que eu tenho aqui tudinho e ele consegue, eu tenho uma conexão no meu celular, quando percebe algo de estranho, ele consegue vibrar, entendeu? Eu tenho aqui um circuito dentro da minha loja. E aí eu já consigo imibir humilhante dentro da minha loja. Tá certo, Léo. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Tá aí. É uma situação bastante complicada registrado aqui nesse estabelecimento comercial. Pode parecer muito simples, apesar do preço ser bem em conta, mas aí que gera grandes prejuízos para o proprietário daqui desse local.